Bom, ao meu lado está o presidente do Berlândia Esporte, Guto Braga. Nós vamos falar com ele a respeito desta grande perda para o esporte daqui de Uberlândia e também de Minas Gerais, de todo o país. Guto, grande perda, todos muito emocionados aqui, principalmente pela importância que o Zecão teve na trajetória do Berlândia Esporte. Não só pelo Berlândia Esporte, mas como para toda a sociedade berlandense. O Zecão é aquela pessoa que trouxe muitas conquistas, um jogador na época dele, em 1984, campeão da TACBF, o capitão nosso, o xerifão da zaga lá. E o Zecão transformou esse amor de Uberlândia depois que ele encerrou a carreira como supervisor durante 30 anos do nosso Berlândia Esporte Clube e agora recentemente como treinador nessa fase hexagonal do módulo 2. Uma perda irreparável. Agora, Guto, o que chama a atenção é que o Uberlândia Esporte teve uma grande participação no módulo 2 e ele esteve à frente, principalmente, dessa fase final. Seria uma despedida digna para o Zecão, depois de toda essa dedicação ao Berlândia Esporte? Pois é, ele finalizou essa parte final, sendo treinador. E faltou, ficamos com aquele gostinho amargo, né? Porque o acesso, por todo o trabalho que ele desenvolveu naquele último jogo fatídico lá em Montes Claros, se ele tivesse tido acesso, seria realmente uma chave de ouro. Mas, fazer o quê? Mas ficou pelo tudo que ele fez pelo Uberlândia, dedicação, amor, honestidade, paixão. Tudo de bom, tudo de bom que o Zecão teve pelo manto do Uberlândia Esporte Clube. Deixa grandes lembranças para toda a torcida, né? A sociedade do Uberlândia em geral. Sim, para todo mundo, não só pelo futebol, mas pela sociedade. E hoje aqui está toda a sociedade, não só os apaixonados pelo Uberlândia Esporte Clube, mas a sociedade está em peso aqui na Câmara Municipal, deixando essa última homenagem a ele em corpo presente para o nosso grande Zecão. Tá certo, muito obrigado, Guto. Carlos, bom, e Amanda, nós continuamos aqui acompanhando o velório de Zecão, esperando também, claro, que toda a sociedade Uberlândia, os amantes do esporte da cidade, possam passar aqui e prestar as últimas homenagens, se despedir desse grande jogador, desse grande esportista da cidade. Certo, obrigado, Vinícius. E a gente, dá para ver ali, né, Amanda, na Câmara Municipal, presença, além de familiares, amigos, dirigentes de clubes de futebol, dirigentes de clubes de agremiações desportivas de Uberlândia. O Zecão era um cidadão que se envolvia com todas as causas relacionadas ao esporte, desde a base até o futebol profissional. E mais do que justa, mais do que diga, como colocou o Vinícius Lemos ali, essa última homenagem ao grande Zecão. E a gente vai falar mais sobre o Zecão aqui hoje. E a gente vai falar mais sobre o Zecão.